No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu material escolar de 2018.1 Gente, quem aí faz faculdade sabe, né, que tem essa diferença de 2018.1 pra 2018.2 Porque todo semestre a gente tem que comprar caderno, lógico que a gente não compra tudo, né, porque não tá dando Mas eu vim compartilhar hoje com vocês o meu material escolar e eu sou, tipo, a louca, a viciada A que ama comprar coisas de papelaria, coisas fofinhas, coisas inúteis, né, quem nunca, quem sempre, eu Porque eu sou dessas que acho que tudo eu vou precisar, pode ser um canudo bonitinho que eu vi dentro da papelaria Mas eu falo, vai que eu queira tomar uma água num canudo especial E quem estava com saudade desse cenário aqui, de eu gravar aqui, eu tava com muita saudade Acho que eu vou ficar com muita saudade também do cenário antigo, do intercâmbio Mas eu estava com muita saudade, eu estava com saudade do calor também, mas aí pra eu gravar vídeo Me arrumar e gravar nesse calor, já tá passando um pouco da saudade Enfim, eu vou mostrar pra vocês hoje todas as coisinhas que eu vou usar nesse meu novo período aqui E eu amo mostrar essas coisinhas pra vocês, eu sei que vocês amam também, então não esquece de deixar o seu like E se você tá me assistindo pela primeira vez, prazer, eu sou Milena Matos, esse aqui é o meu canal Tem várias coisas super divertidas sempre, então não esquece de se inscrever aqui embaixo E é isso, vamos começar logo esse vídeo Vou começar então mostrando pra vocês a minha bolsa, né, que eu vou usar na faculdade Resolvi não usar mochila esse semestre, lógico que assim, gente, é um material escolar Mas né, tem dia que a gente vai até de bolsinha que não tem nada Pra que leva caderno na faculdade às vezes? Comprei essa bolsa aqui numa loja que se chama Parfois Eu amei a cor dessa bolsa, só que eu amei exatamente o espaço dela Porque ela é muito, 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 muito espaçosa Então é muito bom pra ir pra faculdade E ela é bem nesse modelo assim, sacão Que é um modelo que tipo, não tem muito fecho, sabe? Ela vem com uma bolsinha aqui por dentro Que você consegue tirar e colocar Porque ela tem um negocinho assim, ó É a única parte da bolsa que tem um fecho Então é legal pra você guardar as coisas assim Que são mais importantes Sei lá, carteira, chave, celular Coisas que você não pode deixar tão jogada assim na bolsa, né? Amei esse modelo Ela é tipo, super sacão, ó Uhuuu Super grandona Cabe qualquer caderno que eu colocar aqui dentro E eu achei isso aqui muito bonitinho Tipo, não tem nada demais a bolsa Eu amei a cor e amei esses penduricalhos Mas ela é super básica E ela é bem grandona assim, ó Não tem nada aqui Só tem um sacão de compra Vamos passar pra parte do caderno Já mostrei pra vocês que o que eu mais gosto É esse modelinho aqui Que vocês até me ajudaram e colocaram no meu outro vídeo Há um ano atrás De material escolar Que disse que é um caderno universitário Mas na verdade, eu não sei É alguma coisa de modelo universitário Ou alguma coisa assim Mas é um caderninho que ele é muito menor Do que um caderno maior Ó, vou botar minha mão aqui pra vocês conseguirem ver Que ele é muito menorzinho Ele não é um cadernão normal de A4, sabe? É muito bom pra mim Porque como eu faço jornalismo Tem muita coisa prática Lógico que tem a parte teórica Mas eu tenho muita aula prática Então acho que um cadernão assim Muito grande Acaba que eu não uso E esse aqui ele vem com 160 folhas E 8 matérias É tipo, o que eu preciso mesmo Esse aqui é da Capricho Gente, tinha uma época Que todo mundo tinha caderno da Capricho E eu comprava o caderno da Capricho também Na escola Aí, vou passar por uma parte Que assim Você vai falar Nossa, que coisa inútil Mas não é Eu sou daquelas pessoas Que gosta de pegar a caneta Pegar o bloquinho de notas E escrever Todas as coisas que eu quero fazer no dia Isso me ajuda a me organizar Demais, assim Num nível que vocês não têm ideia Eu anoto tudo Eu coloco tudo com cor Eu faço todas as marcações possíveis E eu uso muito bloquinho de notas Então, eu comprei esse bloquinho de notas aqui Que vem escrito To do Now, Later E When Pigs Fly Que é tipo, coisas bem aleatórias, assim Então, aqui é muito legal Porque eu coloco todas as coisas que eu preciso fazer E aqui, normalmente, no Later Eu coloco as coisas que, assim Eu preciso fazer Mas não precisa ser exatamente agora Fica aqui em cima da minha escrivania E eu também levo pra faculdade Porque é uma forma de eu anotar Por exemplo, às vezes um trabalho Alguma coisa assim Se eu anoto no bloco de notas do celular Não dá certo pra mim Aí, comprei esse caderninho aqui Que vem escrito Self-Feliz Every Day Pausa para desabafo Porque eu estava procurando Um caderno que fosse sem pauta Sem linhas, assim Durante, sei lá Uns dois meses E eu não achava nenhum Assim, nem eu não achava caro Eu não achava barato Eu não Simplesmente eu não achava Um caderno sem pauta E eu achei esse aqui Que foi super baratinho Eu uso bastante Justamente pra jogar ideias E isso anda comigo 24 horas Porque a gente nunca sabe Quando uma ideia vai surgir na nossa cabeça E principalmente Em aula entediante É isso aqui que eu faço Então, esse material aqui Também serve pra minha faculdade Porque às vezes eu anoto Por exemplo, coisas de prova Coisa que eu preciso saber De, sei lá Média Essas coisas Eu sempre coloco também Aqui no finalzinho E aí, o meu item favorito É sempre o planner Gente, desde que eu comecei a usar planner Eu nunca mais larguei É a história da minha vida É o amor da minha vida Ele tem um tamanho, assim Super bom, ó O tamanho da minha mão Ele é bem pequenininho Mas ele é muito funcional Muito prático Tem uma parte Bem grandona Pra colocar o mês, sabe? Que mostra cada diazinho Da semana Do mês Da semana e do mês É o mês completo aqui E ele vem pra você montar Então se você quiser começar a usar ele Em fevereiro E acabar em fevereiro Do ano que vem Tudo bem Porque você que monta o seu calendário Achei isso super legal Nesse aqui Eu amei Porque ele é super pequenininho Então ele me acompanha Todos os dias Eu posso jogar ele em qualquer bolsa Não precisa ser uma bolsa gigante Como a minha Pode ser uma bolsa pequenininha Que ele cabe Mas também ele vem Com umas páginas, assim Da semana, sabe? Então você pode colocar aqui O que você Eita Você pode colocar aqui Prioridades Coisas que você não pode esquecer E notas E vai ter um negocinho Que bonitinho Que vem dizendo Semana foi E você dá uma estrelinha Para ela E é uma coisa Que eu nunca vou fazer na vida Né? PS Aqui tem os dias, assim Pra você colocar as coisas Que você precisa e tal Normalmente meu planner Contém tudo o que eu preciso fazer Contém várias informações Informações importantes Eu sempre coloco todas as coisas nele É minha vida Num lugar só De compromissos De planejamento É sempre no planner E desde que eu comecei a usar planner Assim, minha vida ficou muito mais organizada Fica tudo concentradinho aqui E aí Eu poderia muito bem Pegar qualquer outro estojo E falar pra vocês Gente, mudei estojo Mas não mudei Desde que eu comecei a fazer vídeo Pra vocês aqui De material escolar É o mesmo estojo Que eu sou apaixonada Por esse estojo Todas as faculdades Ele me acompanha Eu sou louca nesse estojo Eu não me desapego Enfim, vou mostrar pra vocês As coisas que tem aqui dentro Tá bem recheado De canetas coloridas Se você já viu meus vídeos passados Você sabe que eu sou louca Das canetas coloridas E eu fiz a louca Esse semestre E temos muitas canetas coloridas Olha isso Porque se você for olhar o meu planner Se você for olhar o meu caderno É tudo marcado de coisas diferentes É tudo uma cor pra cada coisa Sei lá Eu faço vídeos sobre beleza Eu vou lá e marco no meu planner Que os vídeos sobre beleza São dessa cor Cada coisinha tem exatamente uma cor E... Enfim Eu fico louca Quando eu vejo essas canetas vendendo Quando eu vejo uma cor que eu não tenho Eu falo Preciso E aí Ó Lick paper Tem dois negócios aqui De marca texto Iluminador Não sabemos Me diz aqui embaixo O que você chama isso Cada um diz de um jeito também Tem dois aqui Eu acho que esse aqui tava falhando Aí eu comprei esse aqui E a gente reaproveita o material, né gente? Senão estamos podendo Borracha Canetas Aí eu sempre gosto de ter uma... É tipo... Mais de uma caneta Porque eu sempre acho que minha caneta vai falhar Então eu sempre tenho tipo muitas canetas E sempre quando eu vou pegar a caneta para fazer a prova Eu pareço a louca Quem nunca viu caneta na vida Eu pego, sei lá, cinco canetas Boto em cima da mesa Aí tem... É... Lapiseira Essa aqui é a lapiseira da minha vida Sei lá, tenho cinco anos Demorei muito tempo pra achar a lapiseira da minha vida Achei Essa aqui é da Faber-Castell Essa aqui não tem nem modelo Mas vou mostrar pra vocês que eu tô tão viciada Que ela tem aqui na minha escrivania Ela é a Poly Tree Shape 07 Maravilhosa, sério Indico Aí temos cola Ajudando os amigos, né Desde sempre A gente nunca usa essas coisas Mas tudo bem E mais... Olha, tem mais canetas coloridas Pessoal, não basta Tem mais canetas coloridas aqui E é basicamente isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do meu material escolar Eu amo essa época de comprar material escolar De comprar as coisas pra ir pra faculdade Eu sempre fui assim Eu sempre, tipo, queria comprar material escolar em dezembro As aulas só começavam em fevereiro Mas eu já queria comprar material escolar Já queria deixar tudo organizado Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá